E aí galerinha, busca solteiros, ataca novamente, desta vez de Wendy, a inlutada, assombrada pela irmã Gemma, confortável com a escuridão e não causa muito dano. Go, 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 go. Pega graveto, catapulou, bora, 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 bora. Pô mano, peguei esse joguinho na promoção cara, 2,80, dei pra 7 pessoas ainda. Bora ver se a galera joga comigo na Steam, né? Na Steam não Sim, é na Steam, só que na Twitch eu tô falando Se quiser jogar comigo na Twitch, tamo junto Bora cata com um monte de flor Cata tudo, cata tudo Grama Montão de graveto Bora dar uma explorada aqui, cara Anda, anda, anda Não acha nada E aqui é o Don't Starve, né? Não morre de fome, não passe fome Ó, chamou as pegrinhas aqui, cara Que pena que não é a pedra de ouro Ô, 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 galera, galera Chamou o ouro, chamou o ouro Bora, bora, bora Catamos aqui as pegrinhas tudo Faz a picaretinha E... Bora, bora, bora Baixa, minha filha, baixa, minha filha Cata, 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 cata God, a gente já tem como fazer a nossa máquina, tá? É isso aí, mano Ô, galera, mais ouro aqui, ó Bora pegar Passa a mão, passa a farrafa Cata tudo, velho Três ouro já, hein Ó, achamos cemitérios aqui, mano Cemitério O biominha dos coelhos Poxa, será que vai ter bífalo aqui, cara? Ia ser God se tivesse bífalo, né? Ô, 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 galera, ô, galera Ó os porcão aí Ó os porcão Ah, moleque Já, já nós vamos tocar o terror neles Mano, são muitos esses aqui Eu nunca tinha visto Aliás, eu vi, só que eu... Eu nunca tentei interagir com eles, cara Eles são muito fortes Ah, eles são agressivos, né? São agressivos, sacanas Bora dar uma olhadinha no mapa aqui Que a gente andou Portal ali Temos aqui pegras Lápides, pegras Os porcão Os porcão sinistro O que a gente vai conseguir achar por aqui, mano? Esse jogo é uma surpresa, cara Ô, 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 galera, galera, galera Não, aqui a gente tem que tocar o terror, cara Ó as aranhas As aranhas As aranhas Bora, minha filha Ajuda nós aqui Ó, não Eles não vão deixar o sumo da minha irmã Qual é a aranha? Como vocês viram na descrição, né? A Wendy é fraca no demo Mas é pra isso que a gente tem aqui A nossa irmãzona Nossa irmã gêmea Que maravilhosa Abigail Bota aqui, Abigail Deixa os coelhinhos, cara Ó quem você tem que pegar aqui, ó Bora, bora, bora Três aranhas Ó, ó, ó Como é que ela vai Ó como é que ela vai Ó como é que ela vai, ó De base Não, deixa o ninho aí Deixa o ninho, deixa o ninho Abigail 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 Sai daí, Abigail Que isso? Nossa Muito loucaça Querendo descrever os ovos das aranhas Se descrever o troco ferrado Não vai ter mais aranha por aqui Bom, não sei, né? Talvez tenha, mas Ó, tem mais ali, ó Pode Bora botar ela no modo full pistola aqui, cara Ó como é que vai, ó como é que vai Ó lá Desce cacete, desce cacete Enquanto eu tô farmando, ela tá lá Pegando comida, pegando teia, ó Bode Mais uma olhadinha no mapa Não avistamos nada Vamos continuar aqui Acho que é o final desse bioma Uou, 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 uou Olha isso aqui, olha isso aqui Maluco, ó Isso aqui vai ser god demais Mate o porco Espalhe seu sangue Que isso? Uma proteção fútil Nossa, Wendy Isso é muito dark, véi Eu acho que pra pegar isso aqui Eu vou precisar de martelo, tá? Mapinha Ok, essa pega aqui, ó A gente vai voltar aqui depois Vamos ver o que mais tem por aqui Ó o bioma do pântano Ó o bioma do pântano aí Pra você não encostar nessa porra, não Galera, bífalo Ah, meu amigo Demos sorte aqui Demos sorte Abigail tá safe, né? Mano, se você encostar aqui neles Com Abigail modo pistola Bye bye Abigail, tá? Caramba Olha o tanto Não vai faltar carne no inverno Meu amigo Mapinha Bora ver se a gente acha Um bioma verde por aqui Que a nossa casa já vai ser Do lado deles Sério, sério, sério Vai ser do lado deles aqui Aí, galera Ó a noite, ó a noite Ó a noite, ó a noite Se liga só Ó, fica no escuro Ó o escuro Ó o escuro Ó o escuro Ué, por Por que que Abigail tá sem luz? Gente Abigail tá sem luz Ô, louco Não entendi A Abigail, ela tem luz Ó, ó Ó o demônio Ai, meu Deus Que jogo macabro da porra Que isso Tamo safe, tamo safe Eu tinha até pensado Em não fazer uma tocha Porque a Abigail Ela dá luz Mas, meu amigo Se eu não tivesse feito Eu tava na bosta, hein É, galera O bioma dos bífalos aqui Parece que é único Eu dei uma volta no mapa aqui, ó A gente vai achar um bioma verde aqui Aqui embaixo E eu acho que eu vou fazer uma base Pra gente Bem aqui, ó Sei lá Do lado desse lago Bora lá Eu não sei se fazer o abrigo Junto dos bífalos É boa ideia Eu acredito que não seja Ó, e a gente perdeu vida aqui Não sei como Mas alguém já socializou Minha vida, cara Ó, cata madeira Cata madeira Cata madeira Bora lá Chegar na base já com madeira Puts Ó, passar a boca na cenoura aqui Beleza Pode É Bora lá Cata madeira Cata madeira A gente tá no meio da manhã Temos tempo pra fazer um monte de coisa ainda Menor, amanhã do segundo dia Eu ainda não catei nenhuma frutinha, cara Vocês acreditam nisso? Pois é, nenhuma frutinha Zero, zero, zero Bora bater nessas árvores pequenininhas aqui mesmo Eu já vi um cara falando no vídeo dele Que árvore pequena é melhor Você bate menos e... E é isso Você bate menos e pega a mesma quantidade de madeira Parece Eu ainda não parei pra verificar se isso é correto Ó, ó Ah, na grandona Na grandona, ó Tô batendo pra caralho A Abigail já tá com 300 de vida Cara Eu acho que se der É um pronco a mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um pronco a mais, cara Acho que é melhor pegar as menorzinhas Tamo aqui já com 18 lenha Ah, quebrou nosso machado Agora vamos quebrar aqui a nossa picareta, né? Bode Eu vou levar esse Nico Porque mais pra frente eu vou precisar dele Estou vazio por completo Estou vazio por completo e vocês viram isso, cara? Meu Deus, ela é muito darkness, cara Mais depressiva que eu, essa mina Ó, vocês viram? O passarinho largou uma sementinha aqui no meio do... Nossa, não dá pra pegar Será que eu posso fazer base aqui, cara? Ó, quebrou minha picareta, cara Quebrou a picareta Ah, é aqui que eu queria fazer base mesmo Eu não sei se aqui é o oásis Acho que não Eu acho que não Ok Aqui a gente vai colocar aqui a nossa máquina de ciência Aí a gente já vem aqui na panela Não dá pra fazer panela Vamos fazer essa fogueirinha aqui, ó Vamos criar a fogueirinha Hum, não precisava fazer agora Mas já que eu fiz Vamos cozinhar esta carne de monstro God Não dá pra cozinhar a glândula de aranha Tá Nossa, eu tenho só isso pra comer, cara Mas também não é coisa de se desesperar, não, tá? Não se desespere A gente faz aqui um baúzinho Ah, mochila God Beleza, já nem precisa mais do baú Tá bom, não fazer sim Tá maluco Um Dois Três God Já tem um baúzinho aqui, ó Ok Ferramenta, né? Agora a gente vai precisar daquele martelão God demais God demais A gente já vai poder lá passar o sarrafo lá no escuro Hum, guarda aqui a teia Hum, vamos guardar a glândula Vamos guardar o ouro Depois a gente vai precisar desse ouro Aqui é o seguinte, ó Madeira Hum, grama Rochas Eu deixo tudo na mochilinha aqui, ó God demais, God demais Agora eu comi umas furosinhas aqui, né? E aproveitar o tempo aqui, mano Vamos ver, ó Não posso fazer nada Ai, que tristeza Vou tentar aproveitar o tempo com outra coisa aqui Vamos ver o que tem ao redor aqui desse local O que é isso, mano? Suspício é os marbles Dá pra carregar ele? Nossa Carrega nas costas essa coisa O que é isso? Larga isso, meu filho Larga isso Ok Vai anoitecer aqui Não tem nada aqui pra eu catar a graveta Nadinha, cara Só as árvores que a gente socializou aqui Então aqui, ó A gente vai Alimentar o fogo Alimentar Vamos passar a noite aqui Sem poder fazer nada, né? Não tô com tocha Não tô com nada Aí ferrou Perdemos tempo Aí, galera Passou a noite Passou a noite Vamos lá Sem perda de tempo Ó, um fantasminho aqui Ó, meu filho Tanto tempo pra você agora não Já tô com minha irmã Os outros fantasmas que se lascam Vamos catar essas gramas aqui no meio do caminho Porque grama nunca é demais, né, cara? Eu não quero briga com esses porcos aqui agora não, tá? Os porcos que a gente vai mexer são outros Os porcos que a gente vai mexer não são esses Você lembra daquelas cabeças lá? Elas Elas mesmas Olha onde é que elas estão, ó Aqui é só ir reto aqui, ó Bora colocar a Abigail aqui no... Não, 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 não Ó, meu Deus A Abigail já ia atacar o sarrafo no... No bífalo, cara Depois a gente vai tentar fazer alguma coisa com esses bífalo aí, cara Bora, ó Bora Ó, ó, ó Pode... Pode gravar pro porco Aqui ela pode ficar pistola Não tem nenhum bífalo perto Então ela vai pegar os coelhos pra mim Olha só, mano Oito... Oito peles de porco Carne de coelho Só tem que tomar cuidado pra Abigail não descer o sarrafo no bífalo Senão ela vai de paz Pazarainha, pistolinha Bora, 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 bora Gordi, gordi, gordi Excelente, comida, né? Chega, Abigail Chega, Abigail Chega, Abigail 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 Abigail, sai daí Abigail Caiu Deixa os bichos, cara Eles não podem... Eu vou precisar delas depois Beleza, ó Tamo cheio de comida já, cara Ai, falando nisso Vamos morrer aqui, ó Tamo com 20 Ah, agora que a gente comeu A vida deu uma baixadinha, mano Não tem problema, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, mano Tem essa outra aranha dali de baixo Bora dar uma olhada aqui embaixo agora Bora ver Passar logo nessas aranhas aqui A gente precisa do máximo de ter que puder Sem matar o ninho delas Opa Gordi, Gordi, Abigail Gordi, Abigail Pega tudo isso aqui Ó, essa burba do leitinho aqui Também já vai de barra, Zé Pra vocês verem como é que Abigail é foda Deixa a abelinha, Abigail Deixa eu ver se vai dropar mel Não dropou mel Elas dropam mel, tá? Não sei se é só as vermelhas Zero experiência com esse jogo Ah, eu comprei esse jogo Tem dois dias, cara Na promoção dele Pra sete pessoas Bora ver se a galera vai me assistir, né? Na Twitch Gordi demais Abigail não quebra Abigail Ela quebrou o ninho da aranha Meu Deus Abigail, não faça isso Eu vou precisar delas depois, cara Ó, meu Deus A Abigail é muito pistola, cara Eu vou precisar também de um machadão aqui, cara Na moral Estamos sem madeira A gente vai precisar de madeira Quando chegar em casa Vocês viram a tela tremendo? Acho que é por causa do guardião, cara Guardião da floresta Não é bom você ficar Cortando muita árvore, não Pelo menos por enquanto Guardião é pistola demais Olha só, mano Isso aqui era uma ilhazinha Eu tô vendo que tem ouro ali embaixo Eu já vou atrás de pegar ele Uma coisa que eu posso fazer também, ó Tem uma fogueira aqui Cancelei A fogueira tá pronta, tá ligado? Isso é god demais Ó, um laguinho Que parece que não tem sapo, eu acho Isso é muito bom também Pra gente poder pescar Parece que tá pederneiro aqui, né? Ó, frutinhas Isso é muito bom, cara Eu também já poderia Tá com a pá Pra eu catar esses arbustos aqui, mano Eu sou muito doente mental Nossa, olha quanta Pederneira Uh, tem um peru aqui, cara Cadê o peru? Cadê o peru? Cadê o peru? Olha só Os ouro são ali embaixo Ali pra esquerda tem Mas tem ouro ali pra direita também Bora lá Tem uma opção de ir na esquerda e na direita Vamos na direita, cara É isso aí Picaretinhas Ó, o passarinho Esse passarinho é embaçado, hein? Depois eu vou bolar um esquema aí pra matar ele Vocês vão ver só Bora lá Ficamos ricos aqui Estamos só catando ouro Não vem em nós não, viu? Ih, ó, ele vindo Nossa Sai, sai, Abigail Sai, Abigail É, mano Não vai dar pra socializar o ouro do passarinho Vamos socializar esse ouro aqui Que não tem Ó, meu Deus Cara, você não é dono de tudo não, cara Fique lá no seu espacinho Pelo amor de Deus Nossa O capitalismo salvagem Chegou aqui no Don't Star Que isso Bora, cata, cata, cata Tem um monte de pegra comum aqui Por enquanto não me interessa A gente cata esses ouro aqui Porque a gente vai precisar muito de ouro E ele já dropa pedra junto Então God A pedra comum Ela dropa um negócio chamado nitro Que parece um ouro de tolo Sei lá, velho A gente não vai mexer nela por agora Mas também A gente vai precisar de nitro Mais tarde também, viu? Não se engane O nitro é O nitro não é inútil Deixa eu só salizar esse ouro aqui, viu? Não mexe comigo, não Não mexe comigo, não Não mexe comigo, não Olha o cara, velho Olha o cara, velho Que isso, que isso, que isso, que isso Olha o cara, velho Olha o cara Deixa o ouro, pô Deixa o ouro pra nós Você é bicho, mano Você não precisa de dinheiro Ih, quebrou minha Minha picareta Ô, louco Já, velho Galera Olha a fome do Olha a fome do Olha a fome do Olha a fome do cara Olha a fome do cara O cara, o cara é louco, né? O cara é louco Tem nada não, tá? Tem nada não O monstro é um daninho besta, tá? Pode fazer a carinha de monstro, né? Pode Beleza, a carinha de monstro feita Tô com 116 Caiu pra 112 Dá nada não, dá nada não A gente asa esse aqui também, ó Começa a asa E god Aqui é só a gente esperar Agora é só esperar a noite passar Aqui, ô galera Ó a sanidade Ó a sanidade, cara Ó os coisinhas no escuro A gente tá começando a tremer A gente tá começando a ficar pistola, hein? A gente tá começando a ficar pistola Tem que voltar lá pra base que a gente fez Eu não sei se vale a pena Eu me mudar daquele local Eu não vou me mudar daquele local Como esse mundo aqui é só pra um vídeo que eu tô fazendo, né? Então não tem necessidade de eu Ficar procurando o melhor lugar do mundo pra fazer base Esse... Eu não sei o que é isso Então eu nem vou pegar, tá? Vocês falam Ah, por que você não pegou aquela pedra? Mó boa Não sei pra que que serve É isso aí Papo reto Pessoal, nossa base é lá em cima A gente vai vir por aqui, ó Catando tudo que dá no caminho, tá? É isso aí Bora lá Ó uma caverna, cara Nem precisei cortar aqui essa parte Ó, catar pegra Pega de graça no chão, cara Bora catar Não, deixa o fantasminha Armadura de grama Vou pegar Tá 18% Talvez salve minha vida Talvez salve minha vida Uma pipeta de ouro no meio do cemitério Vai que a gente pega um ouro amaldiçoado, né? Calma aí, nego Calma aí, nego Depois eu te ajudo Agora, por enquanto, eu tenho que ajudar eu mesmo Se eu for parar pra te ajudar aqui, eu tô no sal Boa Galera, aqui agora é o seguinte Aqui agora é o seguinte Bolsonaro no Dante Starve Bolsonaro no Dante Starve aqui, bora lá Taca fogo na Amazônia Queima tudo Ha, 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 ha Bora lá, cara É isso aí Pode Já, já vocês vão saber pra que Pra que que eu fiz esta palhaçada, tá? Aqui tá o nosso baú Bora Tacar estas coisas ali dentro Taca as peles de porco Taca o nitro Taca o ouro Ok, agora a gente tá meio livre Vamos lá Olha aqui as árvores aqui, mano Ó, cinza Uh, mano Tô vacilando, tô vacilando, tô vacilando Tô vacilando Tô vacilando, cara Tô vacilando Vem aqui Ferramentas Uh, ferramentas Fazinha Já dá pra gente pensar nisso, cara Fazinha aqui, ó Ó Cata a semente Carvão Uh, equipa o O machado Ó, carvão Ó, nem queimou muita coisa Eu achei que ia tacar fogo na Amazônia, cara Tá vendo só? A Amazônia não queima fácil não, pô Olha isso Ó Catamos aqui, ó O arbuchinho Cês viram? Agora a gente cata aqui o De graveto Ó o toco Mais uma lenha Ah Aqui É outra árvore queimada? Não é Não é Não é Magode, ó Vamos lá Não sei se a gente vai precisar de mais, então Vamos tacar fogo na Amazônia aqui, cara Beleza A gente já pode desequipar A gente vem aqui, ó Máquina de Ciência A Era da Fome Acabou Putz Não acabou ainda, não Vamos plantar o nosso arbuchinho aqui, ó Planta o arbuchinho Planta o galho Eles vão dar aqui na nossa base Vamos precisar de mais carvão, cara É triste Vamos ter que tacar fogo em tudo Pega aqui a tocha Taca fogo Você também Você também Acabou Cata o carvão Cate o carvão Bora Tá queimando ali Bora catar madeira Bora Não bora perder tempo, não Enquanto queima Cata madeira Que a gente vai precisar de madeira Se aparecer O guardião da floresta Eu acho que ele não vai aparecer Por aí Ainda Mas se ele aparecer A gente corre lá Para os bifos Então agora é o seguinte, mano Eu não vou me arriscar mais Bora aqui, ó Planta Planta Agora a gente pega a pá Pega a madeira Assim, ó No toco No toco No toco No toco No toco Pega o carvão, meu nego Pega o carvão Pega o carvão Ó Esse machadão Agora se der errado, meu amigo Pode 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 acabar aqui Pode parar de jogar Não abre esse jogo nunca mais Chegamos Ó quem tá ali, ó Ó os bichão Por enquanto tá safe A gente tá com 112 de sanidade A gente não precisa se preocupar muito ainda não Mas Os próximos dias aqui A gente já tem que dar um jeito De subir a sanidade Ó Panelinha feita Bota ela aqui do lado da fogueira, né God demais Ó Temos aqui Puts Tamo triste de comida Tamo triste Colocamos ali as 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 frutinhas Numa carne Aqui, ó A gente pegou aqui o Carninha de porco Temos o gelo aqui também Que a gente pode fazer uma parada da hora Ó Comida pronta Bora lá Taca frutinha Taca gelo Não dá pra cozinhar ainda Já tá anoitecendo Tá com o carvãozinho na fogueira Cozinha aqui essas sementes Elas vão servir pra plantar lá na frente Mas enquanto a gente não consegue plantar, nego Vai passar no papo Não, não é aqui que eu quero colocar Ah, não vai Meu amigo Nossa, mano Passando vergonha Que isso Tô falando Mas é iniciante É isso Agora a gente precisa fazer um negócio Chamado Máquina alquímica Uma Duas Ih, acabou a madeira F F F F F F F Enfeite elétrico Vamos precisar aqui do ouro Vamos lá Um Dois Um Dois Então aqui a gente só precisa de madeira agora É isso Ó Sanidade aumentou um pouquinho Ok Agora a gente precisa fazer o que? Aqui na direita tem uns porcos Mas na direita ainda tem uns bífalos Poxa, por que que não tá com a fotinha deles, gente? Os bífalos tão pra lá Aqui tem passarinho que a gente pode catar Pegra da lua Eu não sei pra que que serve Vamos fazer o seguinte Vamos dar um tour Por aqui Nesta área verde aqui, ó A gente vai achar muita flor A gente vai conseguir madeira A gente vai conseguir um monte de coisa Ó, derrubamos madeira Ó, God, 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 God Ó, Toco É, bora plantar esse aqui, né? Tentar Vocês viram? As árvores se mexendo ali Eu não sei se foi ela crescendo Ou se é o guardião da floresta, cara Se o guardião aparecer também Eu levo ele lá nos porquinhos Aí os porquinhos vai socializar ele Ou ele vai socializar os porquinhos A gente não sabe Olha isso Muito sinistro, né, cara? As árvores crescendo, se mexendo sozinho Muito sinistro, cara Bora Cata tudo, cata tudo, cata tudo Ó Cata pá Pega os gravetos Boa Boa Não se esqueça A gente precisa de flow A gente tem comida Precisa de flow Pra sanidade Olha que musiquinha É muito boa essa musiquinha Mas ouro, né? A gente é zé orinho, cara Zé orinho Total Cata tudo O primeiro mundo que eu criei Eu não achei ouro por nada Esse jogo ele trola Tem hora que você não acha nada Igual Cês tão vendo Quando eu tô achando flow Tá meio triste aqui, viu Vamos subir, cara Vamos subir Vamos subir Ó Ó Ó a fome Ó a fome Fome A gente come o resto E as sementes também Tá tostada Acho que elas duram bastante Vamos deixar ela ali De emergência Ó o arbustinho Passe a mão Socializa O arbusto Iiii 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 Vamos comer isso aqui F Depois a gente vai comer as sementes logo Ó Estamos com 130 de comida Aquelas duas coisinhas Que a gente comeu Aí é o nosso portal Querido portal Eu não vou pegar a grama, tá Porque não vai Não vai caber no inventário A não ser que eu faça isso Vou pegar assim Dessa forma Aí chega aqui no graveto Pega o graveto Ó Tem flow ali, cara God demais Cenouras Poderia pegar também Só que eu tô com o inventário cheio E vai ser uma boa, né Juntes Vamos socializar aqui as pinhas Beleza Pinha socializada Boa Boa Nossa, mano Vamos fazer o seguinte Vamos catar logo Todos os gravetos Que tem aqui na região Pode catar as flores, tá Depois elas voltam de novo Cenoura Pode catar Até o inverno volta Aí, galera Já não consegue carregar mais Ou seja É a hora da gente voltar pra base E ver o que a gente vai poder fazer Olha aí Estamos socializando tudo aqui Socializar aqui Esses matinhos aqui De frutinha Tudo Olha só Onde é que tem um matinho De fruta, cara Que doideira Esse portal sinistro, cara Isso É só ir aqui pra direita Pode Direita sempre Tá anoitecendo Será que a gente vai conseguir chegar? A Bi A Bi A Bi, me salve Nossa, mano Morri A Bi Olha, ela tá emitindo luz agora Tá vendo? Vem aqui, A Bi Ó Ó Ó Você se salva toda hora Demônio vem te pegar Você volta pra ela Esse aqui, gente Ah, aqui pra baixo Tô viajando Viu? Não tem como Não tem Perigo de você Não tem por que você se desesperar Olha aí, ó Chegando Sai Sai pra lá, demônio Demônio apareça, meu ovo Aí Vocês viram? Como é que a Abigail Salva a sua vida, cara Ok, manos Vamos lá Vamos cozinhar aqui, ó Bota aqui Três frutinhas Ó, o dia passou Já Meu amigo Tivemos tempo de nada Paradinha de alquimia Já dá pra fazer? Meu amigo Deu a conta, viu? A conta Certinha Quem que a gente faz aqui agora também, ó Clica aqui na Wind Hum, eu vou precisar de mais madeira Uma Duas Nossa, a pegra deu Falta madeira agora E aquilo ali da Wind Ela cura a sanidade, cara Tá na hora da gente fazer uma parada aqui também, ó Armadura Capacete de porco Putz, corda Tem aqui, ó Armadura Capacete de porco Pera lá Olha só Capacete de porco aí já Já te dá uma proteção E depois você pode catar a vagalume, né? Catar a vagalumezinho é bom Guardar essas teias aí Depois a gente vai precisar delas É o seguinte, ó Lá Plantar com os arbustos Correia Não End Pra plantar os galhinhos aqui, ó Tudo perto de casa Pra gente não precisar ficar saindo Muito Aliás Tenta sempre pegar os de fora, né? Aí você pega os de casa na emergência Essa é a intenção Pra pegar esse aqui Depois a gente vai juntar um monte de pinha Pra plantar tudo perto da base Bora ver onde é que tem mais árvores, cara Mais uma aqui Ó, tem umas árvores aqui, gente GG Pra conseguir toda a madeira que a gente precisa Beleza, ó Cortamos as árvores ali Vamos ver se vai Vamos ver se vai Vamos ver se vai Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Uma Duas Três Deu Olha aqui, ó Cisterne Aqui vamos dar Nossa Do lado da fogueirinha, ó Topzera Topzera, cara Topzera E aqui a gente pegou um ratatui Um ratatui, cara Ai, gode demais Como é que funciona o cisterne? Temos aqui Pétalas de flores, ó Cadê minhas flores? Nossa, as flores foram socializadas ali Coloca aqui as flores, ó Ai o cisterne ele vai ficar rodando Perceba aqui, ó Sanidade subindo Minha sanidade já tava alta já Mas essa construção aqui Ele sobe a A nossa sanidade E parece que Upa ainda A bigail Só que também já é o dia 6 Ou seja, ela já tá upada já Então aqui a gente já tá Já tá com a sanidade O problema da sanidade já tá curado Temos máquinas Temos aqui a panela Fogueira E aí, cara? O que a gente faz agora? Deixa aí nos comentários E Vamos ver quando é que vai sair o próximo episódio Porra, Dante Starbill é muito top Segue o canal Vai na Twitch lá pra gente jogar E se inscreve aí, mano Ajuda nós Valeu, fui Tchau, tchau